Oi, 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 oi. Não para, não para, não para, vai pra cima de mão, eu não consigo nem dizer, tudo que eu sinto, eu não sei que até morrer, corigão escute, por toda a sua história, por toda a sua tradição, a minha vida, minha vida, tiramos de mão. Não para, 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 vai pra cima de mão, eu não consigo nem dizer, tudo que eu sinto, eu não sei. Não para, 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 não Música 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 Música